A mobilidade muito boa, então vamos tá levantando aqui ó Vamos lá pro lado aqui Fala galera, aqui é o Foguinho, estou iniciando aqui mais um vídeo de Farns Explorator 2015 E estou aqui no segundo vídeo aqui da nossa série, aqui nesse mapa de floresta Então eu vou tá deixando aqui a primeira gameplay que saiu hoje, às 11 horas da manhã Então isso aqui é o vídeo que ia sair no horário da noite aqui do canal E eu vou tá cortando algumas árvores Eu tirei aquele mod de player camera, onde eu podia voar pelo mapa Porque quando subia, pra você que não sabe, quando você mexe aqui no mouse, pega motosserra E quando você faz isso também, então sobe, o personagem fica bem ruim pra mim tá cortando Eu também peguei uma outra escavadeira, escavadeira é modo de falar Mas esse equipamento T650 demorou bastante, porque a velocidade dele é 7 km por hora Demorou muito, eu queria transportar ele no caminhão, porém tava dando bug das rodas dele Meio que não tem física, é meio que estranho isso Fica em cima do reboque e o reboque começava a voar Deu 3 erros, na terceira vez, não, não, não Eu vou trazer tranquilão, eu mesmo dirigindo, demorou cerca de 10 minutos pra trazer pra cá Lembrando, tá junto com o pack esse equipamento Então como é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá pegando esse equipamento E vou tá pegando, deixa eu ver aqui a árvore Eu vou tá tipo cortando com ele Meu caminhão está ali estacionado, eu podia pegar essa árvore aqui então Vou tá mostrando como é que funciona Deixa eu dar um alt-h Que é pra aparecer os hubs na tela Então eu vou tá pegando aqui ó Aí, não, calma aí Pera aí A gente vai abrir aqui, aí É bem bacana mesmo esse equipamento É bem útil Tá, um pouquinho mais pro lado Aí Aí, a ideia é só fechar Pera aí, aqui Vamos botar um pouquinho mais embaixo Pra aproveitar bastante da árvore Vamos fechar aqui Ó, tipo, fechou Pera aí, um pouquinho mais pra frente Pra fechar mais Como é que a gente vai fazer agora? Vou tá pegando a motosserra E vou tá cortando aqui embaixo da árvore Vamos ver se vai dar certo Vamos cortar aqui Ó Ficou aqui Então é só nós pegar o caminhão que é sucesso Vamos tá tirando aqui esse trator Vamos tirar o trator Pera aí, vamos sair de ré aqui É só sair aqui Rápido Demora um pouquinho pra ele ter a reação de aceleração Aqui o trator Já tem aqui uma arma aí que cortar Deixa eu cortar essa partezinha aqui Que isso vai cair Vamos cortar essa parte aqui Aí, cortou Deixa eu cortar essa partezinha aqui Pra não ficar batendo as coisas Porque isso aqui vai cair que é certo Pera aqui, corta aqui Tá bom, tá pegando aqui nosso caminhão E tá colocando ali do lado da máquina Então eu acho que agora tá numa distância bacana Ficou só um pouquinho mesmo Tá perto Porque se eu botar muito perto Eu não tenho uma mobilidade muito boa Então vamos tá levantando aqui ó E vamos ir pro lado aqui Com a máquina Tá É só pegar aqui Tem como girar isso aqui ó Não Aí ó Tem como girar pra cá Vamos girar pro outro lado Calma aí Agora é só vir pra cá Não, calma aí É assim ó Opa, bugou Não caiu Deu errado Vamos fazer outra tentativa ali ó Eu não deveria ter feito assim Vamos fazer a tentativa num outro Porque eu vou tá testando isso aí Esse vídeo a gente vai tá cortando algumas árvores Acho que no terceiro vídeo mesmo A gente vai levar um negócio mais a sério E tipo, já vou adiantar bastante coisa Porque é uma coisa demorada Você ficar cortando as árvores tudo E colocando no caminhão Então vamos tá abrindo aqui ó Vamos abrir mais aqui Pera aí Aí Acho que até esses galhos pequenininhos Fica bem mais fácil Tá bom, tá fechando aqui Aí Só cortar aqui na parte de baixo Que aí já fica suspenso né Pode ver ó Já fica suspenso aqui Deve só levantar aqui mesmo o galho E trazer pra parte de trás Eu vou tentar ver um jeitinho aqui da hora Agora tá top ó Acho que o bom é eu fazer isso aqui ó Deixa eu botar uma visão aqui Um pouquinho mais de ré E botar um pouquinho mais pro lado Deitar pra cá A árvore E botar de rézinha aqui atrás Pera aí Vamos botando mais um pouco de ré Ó Agora deu certo Opa Calma Agora é só abaixar mesmo Pera aí Deixa eu ver Não, 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 não Vai soltar ainda Aí Só ajeitar aqui Não, caiu 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 mesmo Ah Espera aí Vamos tá cortando isso aí Tá ruim Tá complicado de tá mexendo Assim Porém eu tenho esse equipamento aqui ó Vamos tá pegando ele Ver que eu consigo girar Pelo menos as árvores Pelo menos essa árvore que tá ali dentro Vamos tentar girar com ele Eu não testei nenhum equipamento É a primeira vez que eu utilizo eles Por isso que eu Tô com bastante dificuldade Então vamos tá pegando ele aqui no meio Tá Aí fecha ele Fechar o garfo dele Tá Aí Tem que pegar mais a parte aqui do meio mesmo né Como é que eu consigo abrir Levantar um pouquinho pra não pegar no reboque Aí vamos esperar ele chegar mais Levantar um pouquinho aqui E fechar Fechando ele Vai tá se levantando Não é só mesmo girar pro lado assim ó A gente gira E vai cair certinho ali dentro ó Caiu certinho Coube bem tranquilamente aqui ó Deu certo o primeiro galho Então vamos tá limpando ele aqui ó Vamos tá limpando ele aqui ó Deixa eu tá cortando essa parte também aqui ó Pra não ficar de fora Aí Não Só tirar Não Quero só mesmo tirar Esses galhos que tem aqui Da árvore Do tronco né Também tirar esse Esse galho aqui Acho que ele vai desaparecer Esse pequenininho aqui Galhos muito pequenos Desaparece ó Desapareceu ali Tá Deixa eu ver Como é que tá com o caminhão Ó Vou botar o caminhão aqui Porém eu vou só fazer uma coisinha Vamos tá pegando aqui ó Só tá empurrando essa parte do galho Pra cá Só empurrar aqui A gente empurra mais um pouquinho Só empurrar Pra tipo só encostar ó É assim que eu vou ter que fazer em todos ó Eu vou ter que fazer todos assim Vamos tentar cortar uma árvore assim Vamos tá abrindo a árvore Então eu tenho essa Flexibilidade aqui Vamos tá tipo pegando a árvore aqui ó E vamos Pera aí Um pouquinho mais pra trás Tá Vamos fechar esse aqui Fechando esse aqui Tranquilo Vamos tá descendo Acho que tá bem fechado Não Fechando um pouquinho mais Deixa eu dar uma olhadinha aqui A gente abriu Vamos tá fechando o máximo Ó fechei o máximo que tem Vamos tá pegando a motosser E vamos tá cortando aqui ó Daí a gente já pega e ajeita lá E agora que eu peguei o jeito Fica bem mais fácil né Quando você Utiliza mais esses equipamentos Você pega ali uma praticidade né Tá pegando aqui Só trazer pra cá Agora é só girar aqui Calma 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 E só ajeitar aqui dentro Tem que ser devagarinho Devagarinho Aí ó Caiu aqui É só a gente fazer isso aqui agora ó É só a gente pegar ele aqui Novamente aqui dentro Ou só empurrar do outro lado Vamos tá empurrando ele aqui Do outro lado Vamos tá pegando tipo A parte da frente dele aqui Vamos tá se abrindo A parte aqui da frente Vem um pouquinho mesmo Tá pegando essa parte Tá girando Tem que cuidar pra não encostar no reboque Aí E agora é só fechar A gente levanta Opa É só levantar ele mesmo E botar pra frente Calmou Calmou Um pouquinho mais pro lado E abrir É Tem que só ajeitar também Aqui na frente né Que acaba Complicando Tá vamos botar Vamos apertar um pouquinho Mais aqui ó Se eu pegar essa parte de trás Eu também tenho uma Tá Deixa eu levantar um pouquinho aqui Fechar aqui Como eu falei Tô tendo bastante dificuldade Porque tipo Eu não utilizo muito Civicultura Não mexo muito com civicultura Porque eu não tenho Um Digamos que Um conhecimento muito grande Com esses equipamentos Eu acabo não utilizando Eu quero aprender Tipo Eu vou tá Aí jogando Tipo Quis colocar esses dois vídeos Hoje mesmo Pra tá mostrando o mapa Pra vocês E tá jogando Como eu falei Que ia tá saindo os dois vídeos Então vamos tá cortando aqui ó Aqui Pera aí Tá Se eu bater aqui Eu acho que já desce ó Só mesmo batendo Aqui já desce ó Aqui já desceu Tá Eu queria bater só no tronco Aqui um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra trás Baixo um pouquinho Vai pegar no tronco Aí Bate de novo no tronco Aí É Aí ficou um pouquinho de fora É só cortar mesmo a ponta Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Foi tipo o segundo vídeo do dia Mas eu vou tá fazendo vídeos maiores Esses dois vídeos Tipo Ia ser só apenas um vídeo Porém Meio só mesmo Pra tá mostrando pra vocês A gente fez um pequeno corte Aí das árvores E se gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele gostei E se ainda não for inscrito Não se inscreva Vídeo nosso todos os dias Às 11 horas da manhã E tchau 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 Tchau